Deu pro quarteto da maré e ficou toda boba Tirou foto no whatsapp, que novinha louca Quis pegar vários amigos, que novinha cachorra Tá se achando a primeira dama aqui da tropa É o quarteto da maré, porra E aí DJ Pedro Henrique, é a vila do Pinheiro É desse jeito, porra Bardeu pra tropa do Pinheiro e ficou toda boba Bardeu lá em volta redonda e ficou toda boba Tu é piranha, porra Tu é piranha, porra Tu é piranha, porra É piranha Tá cheio de foto no whatsapp com Pedro Henrique, vida louca Bardeu pra tropa do Pinheiro e ficou toda boba Tá cheio de foto no whatsapp com Pedro Henrique, vida louca Bardeu lá em volta redonda e ficou toda boba Tu é piranha, porra Pegou vários amigos, que novinha cachorra Tá se achando a primeira dama aqui da tropa Vem, vem, vem piranha, porra 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 Deu pro quarteto da maré e ficou toda boba Tirou foto no WhatsApp e marquinha novinha louca Quis pegar vários amigos que novinha cachorro Tá se achando a primeira dama aqui da tropa toda É o quarteto da maré, porra E a DJ Pedro Henrique é a vila do Pinheiro É desse jeito, porra Ardeu pra tropa do Pinheiro e ficou toda boba Ardeu lá em volta redonda e ficou toda boba É piranha, porra É piranha, porra É piranha, porra É piranha Tá cheio de foto no WhatsApp com o Pedro Henrique, vida louca Ardeu pra tropa do Pinheiro e ficou toda boba Tá cheio de foto no WhatsApp com o Pedro Henrique, vida louca Ardeu lá em volta redonda e ficou toda boba É piranha, porra 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 Pegou vários amigos, marque novinha cachorro Tá se achando a primeira dama aqui da tropa toda Pegou vários amigos, marque novinha cachorro Tá se achando a primeira dama aqui da tropa toda Bebe iranha, porra Bebe iranha, porra Não foi que pra mim você é o mais pica danado